Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Domingo, dia do Senhor Dia em que nós como comunidade E numa sintonia profunda com o coração de Deus Somos chamados a render glória a Jesus Cristo, Deus Que nos deu toda a sabedoria Ora somos chamados a compreender Que a nossa perfeição na fé inabalável Nos vem na medida em que de corpo e alma Nós compreendemos e celebramos esse grande mistério De Cristo, cravado na cruz Como o Senhor, firmando-nos na caridade Pelo sangue dEle Crendo com fé plena e segura Que Ele, nosso Senhor, é em verdade Da estirpe de Davi, segundo a carne Filho de Deus, pela vontade e pelo poder de Deus Crendo de igual modo Que verdadeiramente nasceu da virgem Foi batizado por João Para que nele se cumprisse toda a justiça Crendo verdadeiramente Foi, sob Pôncio Pilatos E o tetrarca Herodes Crucificado na carne por nós A cujo fruto nós pertencemos Por sua bem-aventurada paixão Afim de, por sua ressurreição Elevar pelos séculos A bandeira que reúne seus santos e seus cieis Todos no único corpo de sua igreja Tudo padeceu Ele e Cristo por nós Para alcançarmos a salvação E padeceu de verdade Como também de verdade Ressuscitou a si mesmo Eu também sei Sabemos Depois da ressurreição Vive em seu corpo E cremos estar nele agora Para sempre Ao se encontrar com Pedro E seus companheiros Disse-lhes Pegai, apalpai, me vede Que não sou um espírito incorpóreo E logo tocaram e creram Unidos a sua carne E a seu espírito Por essa razão Desprezaram eles também a morte E da morte saíram vitoriosos Depois da ressurreição Comeu e bebeu com eles Como qualquer ser corporal Embora espiritualmente Unido ao Pai Hoje estamos para celebrar Este grande mistério Que nos eleva E que nos dá sentido Para viver Naquele tempo Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E sentou-se Os discípulos aproximaram-se E Jesus começou A ensiná-los Bem-aventurados os pobres Em espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo tipo de mal Contra vós Por causa de mim Alegrai-vos E exultai Porque será grande A vossa recompensa nos céus Amado e amada de Deus O Senhor nos ensina Ensina-nos o caminho O caminho da alegria verdadeira Que começa com o cultivo Da bem-aventurança De ser pobre em espírito Para ganhar o reino De ser capaz de afligir-se Buscando o bem Para receber a verdadeira consolação Especialmente o caminho Da felicidade verdadeira Se constrói não na violência Não na agressividade Mas na mansidão Os mansos possuirão a terra O Senhor nos convida a compreender Que somos promotores da justiça Por isso devemos ter fome e sede de justiça Para sermos saciados Com a força de todo o bem De que precisamos Acima de tudo Amados e amadas de Deus Devemos compreender Que ser misericordiosos Como o Pai É portanto O caminho para alcançarmos A misericórdia Esse é um enorme desafio Que supõe Cultivar um coração bom Puro Para ver a Deus A pureza de coração Que significa O olhar O mundo A vida O outro Com o olhar de Deus E comprometer-se Profundamente Com a promoção Da paz Porque é da paz Quem é filho de Deus Porque Deus É o Deus da paz Isso custa Custa perseguição Por causa da justiça Mas é assim Que se pode receber O reino dos céus Injúrias Perseguições E mentiras Sobretudo Exigindo de nós Coerência de vida Ainda que disserem Todo tipo de mal Contra nós Por causa dele É daí que virá A verdadeira alegria Porque a verdadeira alegria Vem Da coerência De um jeito de viver Assentado sobre o bem E sobre a verdade Em todas as circunstâncias Deus nos ajude A fazer esse percurso Para que o nosso coração Encontre As razões verdadeiras De uma alegria Que dura Supliquemos juntos Esta graça Para que assim Coerentes Nós possamos ajudar O mundo A dar passos Na direção do bem Da verdade E do amor Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Amado irmão Amada irmã Com alegria Da irmida Da padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência E bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra A magnífica Arquitetura divina A benção De Deus Amor Misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor Música Legenda Adriana Zanotto